Bom dia, meu irmão, minha irmã, Pai Jesus. Vamos partir mais uma vez o pão da palavra. No evangelho de hoje, escutaremos assim. Nisso aproximou-se dele um escriba e lhe disse, Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu, As raposas têm tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Quando nós vemos esta resposta de Jesus, pode nos parecer uma resposta um pouco estranha. Afinal de contas, esse homem quer seguir Jesus. Entretanto, os padres da igreja, na sua sabedoria, não viram com bons olhos essa pergunta. E por isso é importante, faço um parênteses, a gente rezar com a Bíblia, com a palavra de Deus na mão. Porque quando a gente está com a palavra de Deus na mão, a gente pode, eu sei que o telefone e o celular é muito prático, já dá o evangelho, já dá um comentário, isso é muito bom, tem aqueles livrinhos, tudo isso pode nos ajudar. Mas quando você vai rezar, reza com a Bíblia. Reza. Porque é o primeiro que você aprende onde estão os livros da Bíblia. E segundo que, num caso como esse, nós teríamos apenas três ou quatro versículos do Evangelho previsto para o dia de hoje. entretanto, se você tem a Bíblia na mão, você pode andar alguns versículos para trás, alguns versículos para frente, e entender melhor o contexto, qual é o contexto do Evangelho de hoje. No capítulo oitavo do Evangelho de Mateus, Jesus havia acabado de realizar muitos milagres, havia acabado de expulsar muitos demônios, e curou muitas pessoas. o escriba, de maneira geral, não é um discípulo de Jesus, eram homens que se opunham a Jesus, se opunham ao maestro, queriam ser eles os doutores da lei, queriam ser eles os donos da verdade. Então esse homem, segundo os padres da igreja, na verdade, se sente atraído por Jesus por causa do poder. Do poder de realizar o que Jesus estava realizando, de ficar famoso como Jesus é famoso. Muitas vezes, algumas pessoas também agem assim. Infelizmente, muitos cristãos são cristãos de modinha, cristãos de camiseta, cristãos de post no Facebook, no Instagram, eu amo Jesus, me manda no WhatsApp, bom dia com Maria, bom dia Espírito Santo, tudo isso é muito lindo e maravilhoso. Entretanto, tudo isso tem que ser reflexo de algo que está aqui dentro. Se não, gente, é tudo carnaval, é tudo fantasia, é tudo purpurina. A gente não pode viver de carnaval, a gente tem que viver de realidade, um filho de Deus, um seguidor de Jesus Cristo, como todos nós devemos ser, devemos viver na verdade, na verdade que sou um pecador, na verdade que muitas vezes não consigo, na verdade que esta palavra, o Senhor é dura, quem pode seguir? Senhor, me ajuda, faz por mim o que eu não consigo fazer por mim mesmo. Essa é a verdade do discípulo, é a verdade dos apóstolos. Quantas vezes falharam, quantas vezes caíram, Jesus os rejeitou? Nunca. Foi rejeitado, ficou de fora, aquele que quis se colocar de fora. Jesus nunca afastou nenhum daqueles que escolheu, porque Jesus conhece aqueles que escolheu. Então, o nosso seguimento de Jesus, Jesus nesse Evangelho, está fazendo um caminho, e esse caminho que nós precisamos fazer, é um caminho difícil, às vezes tem subidas, às vezes tem descidas, escorregadias, mas também há muitas planícies, também há muitos lugares altos, onde você vai poder repousar, você vai encontrar os prados verdes, verdes, as campinas que nós cantamos naquela música do Bom Pastor, porque o Bom Pastor nos conduz à água viva. O Bom Pastor não nos abandona, mas a gente tem que querer seguir o Mestre, porque Ele é verdadeiramente o Senhor. Não é porque é modinha, porque se é modinha, é só ter uma modinha diferente, a gente deixa de seguir Jesus. Ora, a igreja não precisa de seguidores deste tipo. Eles existem, ótimo. Louvado seja Deus, talvez seja o início de um caminho, é o início do jovem, que entra para um grupo, e aí começa a usar as coisas de Jesus, ele não está muito convencido do que Jesus fala e ensina, mas isso pode ser um caminho. Agora, quem já está com barba na cara, quem já está um pouquinho mais velho, não dá para ficar de modinha, não. Ah, eu sou de Jesus, mas eu nunca falo de Jesus. Ah, eu amo as palavras de São Francisco, mas eu não quero sofrer a cruz, como São Francisco de Assis. Eu acho lindo. Ah, Santa Rita de Cássia é maravilhosa. Mas quando Jesus manda o espinho na carne, não é nem na tua testa, manda o espinho no teu relacionamento matrimonial, na educação dos teus filhos, ou com a tua vizinha, ou com o teu vizinho, ou com quem quer lá que seja, você começa a emprecar, maldizer e blasfemar. Ué, que seguidor é esse? Então, nós precisamos viver e procurar viver nessa coerência, nessa radicalidade, colocar Jesus na frente. Jesus, mais adiante, nesse mesmo evangelho, o outro vai dizer, Senhor, deixa eu ir primeiro e enterrar o meu pai. Jesus vai dizer, de uma maneira assim, que a gente, oi, meu Deus, coitadinho, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Meu Deus, Jesus não quer nem que a gente enterre o nosso pai. Jesus não quer que a gente chama e a nossa família. Não é nada disso. Se a gente lê o evangelho dessa forma, a gente está lendo igual Lutero, pegava um trechinho só e fazia a sua exegesa. A gente precisa entender o evangelho na sua complexidade, na sua inteireza. Jesus nunca falou contra a família. Muito pelo contrário, honrar pai e mãe é alguma coisa que Jesus sempre recordou. Mas, Jesus diz que, em primeiro lugar, deve estar Deus. Então, se alguém quer ter atitudes como todos têm, atento, porque eu preciso ter uma atitude diferente. Eu preciso ter uma atitude de quem quer seguir verdadeiramente Jesus, nas minhas escolhas de cada dia, na minha opção. Seguir esse caminho, seguir o caminho do cristão. Não estou falando do caminho do consagrado, não, como nós, a comunidade de Maradento, ou o caminho do padre, é do bispo, ou da religiosa, da monja, do monge. Não. Eu estou falando do caminho do cristão, de todos nós que fomos batizados. Pais, mães, gente que trabalha, que é empregada, gente que é empregador. Estou falando de todos. todos nós temos que seguir Jesus. E isso não é fácil. Entretanto, a igreja, hoje, recorda, a virgem do perpétuo socorro, que está aqui do nosso lado, que está aqui do meu lado. Ela é a certeza de que você nunca vai se perder no caminho. Ela é a mãe que vem, ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Ela nos pega pela mão, como pega as mãos do menino de Jesus, que se assusta no quadro da perpétuo socorro, que se assusta com os instrumentos da paixão que estão nas mãos dos arcanjos aqui. O menino de Jesus se assusta, a sandália cai do pé de Jesus. Ele treme nas mãos, mas ele está amparado por Maria Santíssima. Se você e eu queremos viver como verdadeiros cristãos, não cristão de modinha, não cristão de WhatsApp, mas cristão na real, na cristão que perdoa, que reza por quem xinga o meu filho, que reza e faz o bem pela minha vizinha chata, mentirosa e fofoqueira. Não estou dizendo para chamar ela para tomar café na tua casa, ok? Mas rezar por ela, amá-la, sim. A amizade é uma outra coisa, mas amar, fazer o bem, sem olhar quem, todos nós devemos fazer. Se a gente quer fazer isso, tenhamos a devoção pela Santa Mãe de Deus. hoje nós a recordamos como perpétuo socorro, mas também é a Virgem Aparecida, é a Virgem de Fátima, é a Mãe da Consolação, é a minha, é a tua, é a Mãe de Deus. Peçamos a Virgem Maria que nos ajude a perseguir esse caminho, a seguir esse caminho que Jesus nos indica, um caminho radical, é verdade, mas é um caminho possível, é um caminho de verdadeira felicidade. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa festa da Virgem do Perpétuo Socorro. Deus abençoe. Deus abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe-vos o Deus todo-Poderoso. Deus abençoe-vos o Deus todo-Poderoso.